Aqui nessa área aqui, as construções aí, a gente que conhece São Luís do Maranhão, tudo isso aqui, tudo construído pelos jesuítas. Olha só essa grade aqui do museu, tinha a grade de uma janela, olha só o que que era, coisa de primeira, resistente, tudo construído pelos jesuítas. Uma passadinha aqui, pra vocês verem, tudo coisa antiga, olha só aí. Provavelmente tudo feito, a base de óleo de baleia, as portas, as janelas. Mostrar aquela outra grade ali, a gataria aqui. Muito criativo, os detalhes. Olha, como se fosse as barras de tijolo. Aqui as portas. A janela. E é o fundo do museu sacro. Depois a gente já marcou com um rapaz que trabalha aí, ele vai abrir, se sobrar um tempinho, vamos mostrar aí pra vocês. Tchau, tchau.